A CIDADE NO BRASIL 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 Faz-nos sentir unidos Em torno da nossa calça Prende-nos os sentidos Sem um minuto de pausa Das bandeiras que agito Às vitórias que reclamo É todo mundo o grito É só o suporte que eu amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por um século de glória A magia dos teus feitos O orgulho na tua história A gritar o nome Sporting Por um século de glória Glória A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.